Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vajor Relógios para mais um unboxing review trazendo para vocês hoje pessoal um Buluva da linha Precisionist, só que este aqui é um bastante especial que é o da edição, inclusive é o Special Edition de aniversário de 10 anos do movimento Precisionist esse relógio aqui é espetacular, já veremos ele, então vamos ao unboxing, isso aqui é uma caixinha simplesinha da Buluva, tem esse papelão aqui, é uma caixinha de veludo aqui dentro, de madeira mais bonita né pessoal, uma caixa bem bonita, deixar a caixa aqui do lado, e como sempre né pessoal, dá aquela olhada inicial na peça. Bom pessoal, então feita né, dada essa primeira olhada, vamos lá. Este aqui é um Buluva Precisionist Precisionist X, na Special Edition, edição de 10 anos de aniversário da Precisionist tá, então assim, ele possui um design diferenciado pessoal, é, na verdade até para essa edição especial de 10 anos de aniversário, se eu não me engano tá, essa edição foi lançada em 2020 e se eu não me engano foram apenas dois ou três modelos tá, não sei, talvez, acho que não foge disso tá, desses modelos especiais que a, que a Buluva lançou tá, pessoal é, é, nossa é maravilhoso esse relógio, espero que vocês consigam ver a beleza dele tá, relógio lindo, lindo, lindo mas enfim, vamos lá, as especificações, pulseira de borracha, bem maleável, bonita, de extrema qualidade tá, pessoal na cor azul, não azul escuro o fecho fivela com assinatura Buluva eu não diria que é black PVD tá, pessoal, essa cor dele aqui não sei nem dizer se é um cobre, eu não sei dizer exatamente a cor, é uma cor maravilhosa tá, não é, não é um, não é preta né, eu não diria que é preto aqui assim é mais um preto fosco mas a cor do relógio em si é, também é uma cor espetacular essa pulseira possui vinte e dois milímetros de encaixe tá vinte e dois milímetros de espessura caixa, pessoal, toda em aço inoxidável né, medindo quarenta e quatro ponto cinco milímetros sem a coroa é aproximadamente uns quarenta e sete e meio com a coroa e tem dezessete e meio centímetros de espessura tá, é um relógio um pouquinho largo a caixa dele tem essa essa mescla né, de de aço polido e aço escovado coroa assinada aqui dá pra ver que é bem polido né, já aqui nessa parte externa do BES escovado aí tem aqui também esse detalhe né, escrito preciso já em aço escovado e aqui em aço polido a mescla é bem grande de aço polido e de aço escovado é muito bonito pessoal muito bonito mesmo essa textura ó, também tem essa questão do design tá muito bem construído a caixa desse relógio, o relógio em todo né como se é muito bonito esse relógio o cristal né pessoal, é um cristal de safira curvo né dá pra ver que ele tem uma leve curvatura esse relógio é resistente a 300 metros de profundidade tá, possui coroa rosqueada marcador de data aqui entre as 4 e as 5 horas tem essa parte um pouco aberta aqui do mostrador né pessoal que dá pra ver o rotor aqui da data então dá pra ver algumas outras datas e este movimento né pessoal que é o precisionist que ele marca até um, até um milésimo de segundo né do cronógrafo né e por ser um, também um quartz de alta precisão e de uma frequência bastante alta né pessoal o famoso 262 né é, KHZ né que é o precisionist a gente pode né notar que o ponteiro anda igual de um automático né ele desliza, ele não faz aquele tiktok né ele desliza sempre o símbolo né da precisionist aqui no segundeiro esse símbolo do infinito e como que é, como que funciona né pessoal esse relógio assim ele tá na modalidade de marcar as horas tá normal você quer utilizar o cronógrafo tem esse botão do lado esquerdo da caixa apertou ele ele entra no modo cronógrafo aqui pessoal aqui agora alinhou não é só um ponteiro são dois ponteirozinhos que tem abaixo desse segundeiro tá então eu vou tentar até focar aqui vamos iniciar aqui ó lá dá pra ver um ponteiro dourado né girando de forma mais rápida e o branco girando um pouco mais devagar então paralisando aí aqui nesse debaixo nesse submostrador ele tá marcando o milésimo de segundo aqui ele tá marcando o centésimo de segundo e aqui o décimo de segundo tá pessoal e aqui o segundo então aqui o segundo do né do cronógrafo décimo e centésimo de segundo e aqui o milésimo de segundo tá e esse outro submostrador aqui que é 60 né de 30 e 60 são os minutos do cronógrafo tá como não deu nenhum minuto então eu ainda continuo olhar o centro então feita a medição né pessoal já mediu já usou o cronógrafo aí você pode zerar né aperta o botão aqui pra ele zerar vai aliar novamente e se você apertar aqui de novo aqui você volta pras horas e ele já obviamente coloca a hora atualizada tá pessoal então ele não vai voltar no horário que estava antes não ele já atualiza o horário e pronto voltou a marcação do horário normal bem bacana essa linha precisa da bulova o mostrador é azul tá pessoal eu não mencionei ó é um azul escuro essa combinação de cores desse relógio ficou muito lindo tá deixa eu até colocar um pouquinho mais longe aqui ó vou tentar olhar aqui em outros ângulos belíssima combinação de cores e esse movimento né pessoal esse é o High Performance Quartz né o Precision Niche da bulova vamos dar uma olhadinha agora no Case Back simplesinho vamos agora ver como que ele fica no escuro pessoal dois segundinhos e já volto e por fim vamos ver como que ele fica no pulso tá lembrando a todos que meu pulso como referência tem 19 cm e aí e aí e aí e aí e aí e aí bom pessoal é isso aí espero que tenham gostado utilizado usem seus relógios sem moderação com muita saúde lembrando a todos que as especificações bem como link para compra e encomenda se encontra logo abaixo na descrição do vídeo se gostou curta e compartilha não deixe de se inscrever no canal e ativar o Sininho um grande abraço a todos os amantes da Relojoaria e fiquem com Deus